Me arrasaram, me fecharam a porta, me humilharam até o chão Chorei amargurado ali sozinho na solidão Me difamaram, me disciplinaram e disseram que nem crente eu sou Um trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu cuidar de mim Já que ninguém te quer, eu quero o mesmo assim Onde estão os teus acusadores querendo te condenar? Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Disse Jesus de Nazaré, atire se puder Me arrasaram, me fecharam a porta, me humilharam até o chão Chorei amargurado ali sozinho na solidão Me difamaram, me disciplinaram e disseram que nem crente eu sou Um trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu cuidar de mim Já que ninguém te quer, eu quero o mesmo assim Onde estão os teus acusadores querendo te condenar? Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Oh meu Deus Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Disse Jesus de Nazaré, atire se puder Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Oh meu Deus Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Disse Jesus de Nazaré, atire se puder Música